Boa noite, gente! Boa noite! Como eu estava adiantando para vocês, nós vamos trabalhar os pontos 18, interrogatório, e 30 ritos ordinários, sumários, sumaríssimos do edital de processo penal. Antes da gente começar, eu só quero traçar com vocês qual vai ser a metodologia. A previsão é que eu venha hoje e amanhã. Eu acho que para esses pontos a gente consegue trabalhá-los em dois dias. Só queria deixar claro para vocês a metodologia, como que vai ser, para não parecer que está bagunçado. A gente vai se entender aqui nessa pequena baguncinha que a gente vai fazer. O ponto 18, gente, do interrogatório, vocês vão ver até que um dos elementos que a gente vai trabalhar muito é a questão da topografia, onde no Código de Processo Penal o interrogatório está. E isso tem uma relação íntima com a natureza jurídica do interrogatório, que é um ponto sempre super importante, ainda mais em prova de defensoria pública. Como esse lance do momento de inserção do interrogatório dentro do rito é muito importante, é uma discussão muito importante, eu optei por fazer da seguinte forma. Nós vamos começar tratando do rito. A gente vai começar pelo rito como ordinário, que como a gente já sabe, isso é até a mesma lógica do processo civil, é sempre aquele rito base, né? Que vai servir de base, que vai suprir lacunas de outros ritos, tantos outros ritos comuns quanto os ritos especiais. Então a gente vai atravessando o rito ordinário, até que a gente vai chegar no momento processual dele, em que o interrogatório acontece. Quando o interrogatório acontecer, já está quase na hora da gente terminar a exposição do rito. Aí eu vou fazer uma interrupção para a gente falar do interrogatório, porque vai fazer mais sentido para vocês tratar, eu acredito, né? Que faça mais sentido tratar do interrogatório, compreendendo o momento processual em que ele acontece, o significado da inserção do interrogatório nesse momento processual, e aí a gente vai conversar sobre ele. A natureza jurídica, o procedimento, tudo isso. Depois a gente vai terminar o interrogatório, e aí a gente vai tratar do rito sumaríssimo, separadamente. E o sumário? O sumário, ele vai entrar junto com o ordinário, porque as diferenças são muito pequenas. Então, enquanto eu for fazendo a exposição do ordinário, eu já vou pontuando algumas distinções de um e de outro, depois a gente só faz um fechamento para recordar, para que as diferenças fiquem bem demarcadas. Então, a metodologia vai ser essa, de maneira que a gente vai começar com esse roteirozinho aí do ponto 30, depois a gente vai interromper para o 18 e depois voltar para o 30. Eu acabei optando por não fazer uso do data show, porque eu fiquei com medo de me atrapalhar, e aí tem o roteirinho, qualquer coisa vocês vão me interromper, eu falo muito e às vezes muito rápido. Então, pode interromper, a gente vai conversando, e também quando for a hora do intervalo, vocês me avisam. Gente, eu coloquei como introdução, antes da gente começar a conversar, uma introdução bem breve, eu não vou me alongar nesse ponto, porque essa discussão, ela pertence de forma... Pois não, pois não. Ah, eu coloquei para girar aí, ver se... Chegou aí? Nada. Essa discussão inicial, ela pertence mais até ao ponto, se eu não me engano, 29, que é o ponto que vai tratar de processo e procedimento, condições, não sei se vocês já tiveram, pressupostos e procedimento especial e comum. Então, eu não vou aprofundar nisso para não entrar em outro ponto, mas a gente precisa, pelo menos, tocar nesse assunto para começar. Essa advertência inicial que eu quero fazer, gente, é de compreensão do procedimento como algo que está inserido e intrinsecamente ligado a um contexto de um Estado democrático de direito e a uma opção constitucional por um sistema acusatório. A gente sabe, não é novidade para a gente, que as opções legislativas, as produções legislativas são opções políticas, sempre. Eu acho que essa visão crítica da interferência da política na produção legislativa, ela fica muito mais evidente quando a gente está tratando, por exemplo, de direito penal, quando a gente tem uma aula de criminologia e a gente se debruça sobre, por exemplo, a questão da seletividade, aí a política fica muito clara para a gente. Mas quando a gente trata de procedimento também, qualquer produção legislativa. Por que eu falo isso? A gente tende a compreender as matérias processuais de uma forma muito burocrática, de uma forma muito assim, Ah, vamos entender aqui como é que vai ser o encadeamento dos atos processuais dentro do rito comum ordinário. É isso? É! A gente não tem como fugir dessa burocracia, desse encadeamento de atos. Mas não é só isso. A gente precisa entender que existem escolhas por trás desses ritos, né? Existem estratégias de garantia de direitos, Existem estratégias de proteger determinadas garantias de forma mais efetiva. Por outro lado, existem também estratégias de desacobertar determinados âmbitos de proteção. Então, eu acho interessante, principalmente para quem se dedica ao estudo da Defensoria Pública, que eu acho que é uma carreira que, por exemplo, a Defensoria Pública de São Paulo, muito, para quem já olhou as provas, sabe, exige da gente um posicionamento muito crítico. É nós treinarmos o nosso olhar para, quando estudarmos as matérias processuais, a gente tentar ter um olhar um pouco mais recheado, um pouco mais crítico, um pouco mais cheio. Não vamos olhar para o procedimento só como essa sequência, como essa enumeração, ela geralmente é dotada também de significado. Então, eu acho que essa estratégia é boa por dois motivos. Exuma, ela confere para vocês um olhar mais treinado, um olhar mais esperto, mais crítico, que pode ser muito útil para vocês na frente. E também, eu acho que ela facilita a vida do concurseiro, porque fica muito mais fácil, eu acho, você memorizar determinadas informações, quando essas informações fazem, de fato, algum sentido. Então, assim, o interrogatório, ele é antes ou ele é depois? No rito comum ordinário, ele é antes do doitivo das testemunhas? Ele é depois? Ah, a gente sempre confundo isso. Hoje ninguém mais vai confundir, porque a gente vai entender que existe uma escolha muito clara para que esse interrogatório esteja nessa posição. Isso para tudo. Tanto nós vamos observar como o procedimento, ele é pensado para garantir contraditório, ele é pensado para garantir a defesa ou não. De que maneira essa estratégia aqui do legislador reforça o sistema acusatório? De que maneira isso contribui para a imparcialidade do magistrado? Há aqui um tratamento paritário, isonômico, entre acusação e defesa? Então, vamos treinar esse olhar um pouco mais questionador, que eu acho que é importante. Essa é uma advertência inicial. Não é em todo momento que eu vou conseguir fazer isso, mas isso eu acho que é uma coisa que quando vocês estiverem lendo a lei seca, vocês têm que se perguntar por que que isso está dessa maneira, tá? Bom, no âmbito do processo penal, gente, a gente tem basicamente quatro grandes fases. Uma fase postulatória, que está relacionada com a denúncia ou as peças acusatórias em geral, quase sempre vocês vão me ouvir falando de denúncia, gente, porque a ação penal pública incondicionada é a regra. Mas muitas vezes quando eu falo peça acusatória, isso também se encaixa para uma queixa crime ou para uma denúncia que depende de uma representação, mas a gente fala denúncia porque é a regra geral. Então, a fase postulatória está relacionada tanto com a denúncia quanto as peças de reação defensivas, tá? A fase instrutória é a que a gente vai ficar mais. A gente vai tratar um pouco da postulatória, mas o nosso foco, até na hora que vocês olharem a posição dos artigos com os quais a gente vai trabalhar, vocês vão entender que o nosso foco é a fase instrutória. A fase decisória, que já está relacionada a um outro ponto, a ser tratada por outro colega, que vai tratar de sentença, de emendácio, de mutácio com vocês. E a fase recursal para quando forem estudar a teoria geral e recursos em espécie, tá? O procedimento, gente, se vocês olharem, está lá no artigo 394 CPP, é bem tranquilo, bem didático, mas cai. É uma informação simples e cai em prova. O procedimento, ele pode ser comum ou ele pode ser especial. Esse procedimento especial está onde? Ele pode estar tanto na legislação extravagante, a gente tem o exemplo mais recorrente em várias estaduais, que é a Lei 11.343, a Lei Antidrogas. E esse procedimento especial, ele pode também estar dentro do próprio CPP. Você tem lá aquele rito dos crimes praticados contra a administração pública por funcionários públicos, os crimes contra a honra. O próprio Tribunal do Júri, ele é colocado pela doutrina como um rito especial, um procedimento especial, né? Apesar de estar dentro do CPP. O comum, por sua vez, ele tem uma divisão em procedimento comum, ordinário, sumário e sumaríssimo. E aí, gente, essa informação a gente tem que gravar mesmo. Como que a gente vai fazer essa seleção? É pela pena privativa de liberdade. Ordinário para aqueles crimes cuja sanção máxima combinada for igual ou superior a 4 anos. O sumário para aquelas sanções máximas inferiores a 4. E o sumaríssimo, que a gente vai tratar depois com um pouco mais de calma, que são as infrações de menor potencial ofensivo, as contravenções e os crimes com pena máxima igual ou inferior a 2 anos. Sempre observar a grande exceção da lei Maria da Penha, né? Da lei 11.340, que não segue a lógica da sanção, né? Há uma exclusão da competência do juizado para Maria da Penha. Para a gente aferir essa pena máxima, isso está em uma observação, acho que é embaixo para vocês, a gente vai computar concursos de crimes, nós vamos computar qualificadoras, causas de aumento e de diminuição, privilégios, o que que não nos importa? Agravantes e atenuantes. É fácil entender por quê que elas não importam. Qual é a lógica da agravante e da atenuante lá no direito penal? A gente não sabe quanto que o juiz, não existe uma prefixação pelo legislador do quântum de diminuição das agravantes e das atenuantes, né? As causas de aumento, você tem lá um sexto a dois terços. Então, se você está buscando a pena máxima, você vai sempre utilizar a fração de aumento que mais aumente e a fração de redução que menos diminua, de maneira que você sempre tem a pena máxima. Tudo isso vai contar para vocês fazerem a distinção. Essa conduta, essa ação penal aqui está descrevendo para mim a prática de tal e tal crime. É um concurso? Você vai olhar as penas para poder, dos dois, seja concurso, qualquer concurso, tá gente? Material, formal, formal próprio e impróprio, crime continuado, todos os concursos entram aqui. O parágrafo segundo é para dizer que o procedimento ele é comum, né? A não ser que haja uma expressa ressalva legislativa, a regra geral é que o procedimento seja comum e que você, óbvio, vai utilizar o procedimento ordinário para suprir eventuais lacunas que você encontre na legislação extravagante, né? No procedimento especial ou no procedimento especial do CPP, no procedimento sumário e no procedimento sumaríssimo, tá? Vamos começar então, gente, feitos esses esclarecimentos que são mais da ordem da memorização, vamos passar então para o procedimento comum ordinário. O que que acontece? Esse procedimento comum ordinário, ele atravessou algumas mudanças bastante significativas no ano de 2008. Isso tem muito tempo, vocês não precisam saber qual que era a ritualística presente antes da reforma de 2008, mas em alguns momentos eu vou precisar mencionar justamente para vocês entenderem assim, por que que o legislador fez essa escolha, por que que mudou? Porque isso tem um sentido e muitos desses sentidos até nos interessam enquanto polo defensivo. Então, em alguns momentos eu vou tratar disso, mas vocês não precisam se preocupar em memorizar o rito antigo, tá? É mais para entender a ideia por trás da mudança. Gente, onde que nós vamos nos concentrar aqui? Tá aí para vocês, a gente está no segundo livro do CPP, nos Processos em Espécie, no título primeiro, Processo Comum, A gente vai trabalhar especificamente aqui com os artigos 394 a 405, que são os dispositivos que compõem o capítulo da instrução criminal. Por isso que eu falei para vocês de um foco maior nessa fase instrutória, né? A gente tem aí, como primeira etapa aí do rito ordinário, está assim para vocês, oferecimento de peça acusatória. A gente sabe que, já estudaram o inquérito? Já passaram por inquérito, investigações? O que que acontece? Vocês sabem que o inquérito, ou como as outras peças investigativas, elas são de natureza facultativa. Não necessariamente o Ministério Público, para formar a Opínio Delict, tem que se valer de um inquérito policial. Mas a gente sabe também que, numa vara estadual, criminal, quem aqui advoga no crime já viu que, sei lá, não sei uma estatística precisa, mas faria que mais de 90% dos processos começam com base em inquérito policial. Olha aí o juiz de garantia para a gente tentar começar a separar um pouco fase inquisitorial de ação penal, que são coisas distintas. Mas a gente tem essa coisa do inquérito servir de base, sim, para oferecer denúncia. Então, vamos imaginar uma visão bem prática. O delegado concluiu suas investigações, apresentou um relatório, esse inquérito chegou no fórum, ele é encaminhado para o Ministério Público. Quando o Ministério Público toma conhecimento daquela investigação, ele tem uma série de alternativas, ele pode adotar vários caminhos. Ele pode arquivar, né? Isso aqui já está fadado ao fracasso, o delegado já esgotou as diligências possíveis para identificar o autor desse furto, já pediu o arquivamento. Não, aqui eu acho que ainda dá para o delegado falar para o detetive ir lá na comunidade, investigar, ir lá na escola, buscar uma câmara de vigilância, alguma coisa. Devolver o inquérito policial para a delegacia para cumprimento de novas diligências. Ele pode entender também que aquele crime que está sob apreciação ali, ele não pertence à competência daquele juízo ao qual ele, promotor, está vinculado. Ah, isso aqui chegou para mim como um disparo de arma de fogo, mas nem pensar. Isso aqui é tentativa de homicídio e pode pedir para esse inquérito ir para o júri ou pode entender que é uma infração de menor potencial ofensivo para o GESP. O que vai nos interessar aqui é que ele ofereça a denúncia, para a gente poder dar início ao rito. Ele vai oferecer essa denúncia quando ele tiver aquele binômio da prova de materialidade e dos indícios suficientes de autoria, a justa causa, a chamada justa causa. Ofereceu a denúncia, de novo, tá, gente? Denúncia, 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 mas peça acusatória como um todo. Tá aí uma referência ao artigo 41 do CPP, que vocês já devem ter visto lá quando estudaram o ponto de ação penal, que são aqueles requisitos da peça acusatória, que tem que ter uma narrativa, tem que ter um quem, um quando, onde, porquê, tem que ter uma individualização de conduta, você não pode ter uma imputação genérica, né? E aí, essa denúncia, então, vai seguir para o magistrado, para que ele faça o juízo de admissibilidade. O marco de início da ação penal, gente, apesar de eu ter colocado aí como o primeiro pontinho do rito ordinário, o oferecimento da denúncia, ele não é o ponto inicial da ação penal. Não é o oferecimento que marca o início. Existem posições, mas acredito que hoje elas também sejam muito minoritárias. O que se aceita majoritariamente é que a ação penal, o processo, ele vai estar efetivamente iniciado com um recebimento, né? Tanto que é ele que vai ter reflexo na prescrição, né? É o recebimento da denúncia que é a causa interruptiva da prescrição. Não, eu arrisco dizer que não existe prova que vocês façam direito penal com 10 questões que não vai ter, pelo menos, uma questão de prescrição. E dessa estatística, vocês podem saber também que 70% na narrativa do caso, para vocês analisarem se ocorreu prescrição e quando que foi essa prescrição, o examinador vai colocar para vocês a data do oferecimento da denúncia e a data do recebimento da denúncia. Não vamos esquecer que é a do recebimento, porque é com o recebimento que inicia a ação penal. Então, vamos associar aí direito penal e processual penal para ajudar a gravar essa informação. Antes da gente tratar do recebimento, eu coloquei aí as hipóteses de rejeição da denúncia. Porque, ao contrário da rejeição, o legislador não colocou de forma expressa quais são as hipóteses de recebimento da denúncia. Ele colocou as hipóteses de rejeição. Então, vamos começar por elas, né? O artigo 395, a denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta. A gente pode colocar aqui nesse primeiro inciso até uma inobservância aos requisitos do artigo 41. Exatamente, por exemplo, né? Faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação. Está muito relacionado ao outro ponto da disciplina, não vou aprofundar. Faltar justa causa para o exercício da ação penal. E o recebimento é um juiz um pouco ao contrário do senso, né? Já que o legislador não especificou, a gente vai ter quando não estão presentes as causas de rejeição, quando o magistrado avalia que existe ali um lastro probatório mínimo, tem pelo menos um nível de certeza que aquele crime aconteceu, que a gente associaria mais ou menos com uma prova de materialidade, e a gente se contenta para a ação penal ser iniciada, a gente se contenta com indícios de autoria. A certeza da autoria vai ser perseguida nessa ação penal que vai se iniciar. Nessa fase a gente se contenta com os indícios, né? Esse recebimento, gente, da denúncia, então o magistrado avaliou ali que há um preenchimento formal dos requisitos do 41 e não está presente nenhum desses incisos do 395, ele vai proceder ao recebimento da denúncia. Qual é a discussão que existe aqui? Se há decisão do magistrado de recebimento da denúncia, se ela precisa ou não ser fundamentada. Quem atua em cotidiano de vara criminal sabe que é muito comum existir um despacho bem, assim, receba a denúncia, seja o réu ou, né, presente, justa causa, preenchidas as formalidades do artigo 41 recebo, uma fundamentação mais genérica. Qual que é a posição da jurisprudência majoritária? Olha, a desnecessidade de fundamentação aqui se explicaria também pelo fato de que nesse momento não teve produção probatória, certo? A gente está adiante, vamos supor aqui no nosso exemplo, de um inquérito. Não teve prova em sentido técnico, a não ser as cautelares e as irrepetíveis, né? Como que o magistrado poderia aprofundar-se numa decisão de recebimento da denúncia sem cometer um excesso e comprometer a sua imparcialidade? Então, na verdade, é um ponto sensível esse da fundamentação do recebimento da denúncia e que requer muito equilíbrio. Você não pode ter um recebimento da denúncia absolutamente desprovido de fundamentação porque isso viola também o próprio artigo 93, acho que inciso 9, né, da Constituição que fala que toda decisão judicial tem que ser fundamentada. Mas se o juiz também se aprofunda muito nessa fundamentação, ele corre o risco de comprometer a sua imparcialidade. A jurisprudência vem se posicionando que bastaria que se procedesse a uma fundamentação breve, que também a falta de fundamentação, até aquela coisa só do recebo a denúncia, para que haja uma nulidade disso, seria no máximo uma nulidade relativa, teria que haver demonstração de prejuízo, que vem prevalecendo, é isso. Claro que nós, enquanto defesa, a gente deve sempre sustentar a necessidade de alguma fundamentação. A gente sabe, ainda mais num contexto processual penal, no Brasil, a gente sabe que responder ao processo é em si pena, né, a gente sabe disso. A gente sabe que a presunção de inocência não é a contento, assim, observada no percurso do processo penal. O réu não recebe tratamento de inocente, nem dentro do processo, nem socialmente, nem midiaticamente. Então, considerando que responder a um processo é pena, você não pode ter também ações penais levianas. Então, um mínimo de fundamentação. De maneira que, se vocês estão fazendo uma segunda fase para a defensoria pública e se deparam lá na narrativa da peça processual de vocês, não são aquelas narrativas enormes, aí sempre vai ter um milhão de nulidades para serem alegadas e você tem lá uma narrativa assim, o magistrado ao proceder o juízo de admissibilidade afirmou, receba a denúncia. Isso vai te ligar uma antena aí que tem algum problema, assim também não pode ser, tá? Isso que eu falei para vocês, dessa tolerância da jurisprudência com essa falta de fundamentação ou com essa fundamentação mais breve ou mais genérica, isso é um pouco diferente naqueles ritos que exigem uma reação defensiva anterior ao recebimento da denúncia. Porque vejam bem, aqui vamos recuperar, teve oferecimento de denúncia e teve recebimento de denúncia. Depois é que vai ter a reação defensiva, a gente já vai chegar lá. Mas e aqueles ritos que exigem que a defesa se manifeste antes do recebimento? A defesa, o que ela pretende fazer? Se o legislador deixou ela falar antes do juiz fazer o juízo de admissibilidade, é porque ela vai sustentar o não recebimento da denúncia. Então é óbvio que nesse caso, se você dispensa o magistrado de fundamentar, não faz sentido a escolha legislativa de antecipar a fala da defesa ao juízo de admissibilidade. Então aqui, na lei antidrogas que você tem lá, o artigo 55 que manda notificar o réu para apresentar a defesa preliminar, no próprio rito lá dos funcionários públicos, ele também é notificado para apresentar isso tudo antes do recebimento da denúncia. Aqui a jurisprudência já é um pouco mais rigorosa com a necessidade de fundamentação. Então fica essa ressalva, apesar da gente não estar tratando aqui dos procedimentos especiais. Pode continuar, gente? Alguma dúvida? Bom, recebeu a denúncia, vamos fazer a citação do acusado. A citação é o ato a partir do qual o réu, o acusado, ele é cientificado do teor da denúncia que existe contra ele. E nesse mesmo ato, o oficial de justiça já dá ciência para ele. Toma aqui uma cópia da denúncia para você saber o que está sendo imputado a você. E você também já fica advertido de que você tem 10 dias para apresentar uma resposta escrita à acusação. E aí já é o próximo tópico que eu estou chamando de reação defensiva. Essa reação defensiva vai ganhar nomenclaturas diferentes a depender do rito. Aqui, nesse rito comum ordinário, a partir da reforma de 2008, a gente chama de resposta escrita à acusação. Aí a defesa prévia. Quem trabalhou com o rito antigo, como no meu caso, que trabalhei ainda um tempo bom e ainda trabalha até hoje com o rito antigo. Ué, mas por que a gente não trabalha com o rito antigo? Porque tem processos anteriores, né? A justiça é morosa. Em um dos casos, você tem processo tratamento há um tempão. Você tem hipóteses muito comuns de suspensão do processo pelo artigo 366 do CPP, né? Então, assim, o réu não foi localizado, foi citado por edital, não constituiu defensor, não apareceu suspende processo e prescrição na forma do artigo 366 do CPP. Aí você tem um crime de prescrição muito longa, você tem lá um tráfico, por exemplo. Aquilo pode ficar suspenso, né? Muito tempo. E aí você vai receber aquele processo na sua mão, você vai falar assim, ué, tá diferente. É o rito de 2008. Aí, bom, por que eu falei disso? Lembrei. É porque lá era defesa prévia, né? Pra quem trabalhou, lembra da famosa defesa prévia. Às vezes a gente usa essa expressão no lugar de resposta escrita à ação penal, resposta escrita à acusação. Então, vamos gravar que nessa ritualística aqui é resposta escrita à acusação. Não se confunde com a defesa preliminar ou a defesa pré-acionária, que é aquela antes da ação. Que é justamente esses casos que eu tava falando pra vocês, da lei de drogas e tal. O prazo é de 10 dias. Eu não sei se eu coloquei a referência aí pra vocês, que o meu resumo é um pouco diferente. Mas lembrar da súmula 710 do Supremo, que no processo penal, o prazo, ele é contado a partir da efetiva intimação. É o teor da súmula, se não me engano, fala intimação. Mas a gente aplica pra citação também. Conta é da intimação e da citação. Não conta da juntada do mandado, tá? Dez dias e lembrar sempre defensoria 20, né? Essa reação defensiva, a resposta escrita à acusação, ela também... E é por isso que é importante a gente demarcar essa diferença de nomenclatura. Porque depois da reforma de 2008, ela ficou muito mais rica de possibilidade. Antes, ela praticamente só servia pra rolar testemunha. Atualmente, você fazia uma negativa geral, protesto pela inocência e arrola as mesmas testemunhas da acusação. Era muito comum. Na resposta escrita à acusação, a gente tem um monte de finalidades. Esse artigo, eu acho até que vale a pena a gente dar uma olhadinha, que é o 396A, que vai dizer que, na resposta, o acusado poderá arguir preliminares, alegar tudo o que interessa a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar provas pretendidas, arrolar testemunhas, qualificando-as, requerendo sua intimação quando necessário. Veja bem, essa defesa, ela se torna muito mais rica de possibilidade. Isso é um ponto favorável da reforma, né? De 2008, é uma defesa muito mais eficiente, até porque existe agora a possibilidade da absolvição sumária, que a gente vai ver daqui a pouco, e isso pode ser alegado aqui. O que eu acho interessante em termos de resposta escrita à acusação, que é uma coisa que sempre aparece em jurisprudência, e isso é objeto de tese institucional aqui da Defensoria Pública de São Paulo. Você pode arrolar, porque esse é o momento da especificação das provas que a gente viu, e a gente viu que é o momento de arrolar testemunhas, mas pensa isso muito mais pertinentemente, não sei se existe isso, ao contexto da Defensoria Pública, você pensa no contexto de um defensor público, a quantidade de assistidos com os quais ele trabalha, se ele vai ter tempo e possibilidade fática de encontro com cada assistido antes de elaborar a resposta escrita à ação penal, principalmente naqueles que estão acautelados. Não vai ser com todo mundo que ele vai poder conversar antes. Muitas vezes o primeiro contato defensor com assistido vai ser na audiência. Então, é isso que essa tese vai dizer para a gente, que o acusado que tem o primeiro contato com o defensor público na audiência de instrução, debate-se e julgamento, possui o direito subjetivo a requerer a produção de provas nesse ato processual, mesmo após decorrido o prazo para apresentação de resposta escrita ou defesa preliminar. Isso aqui, gente, hoje já tem uma harmonia com alguns precedentes dos tribunais superiores que vem permitindo a apresentação de rol de testemunha a posteriori pela defesa, principalmente considerando as particularidades de atuação da defensoria pública. Eu já vi isso aparecer em mais de uma peça, em concurso público, que é na narrativa que vai aparecer para vocês, ele vai dizer que o defensor requereu na audiência a inserção de um rol de testemunhas defensivos. e o magistrado nega, alegando preclusão. E a jurisprudência vai dizer assim, olha, não há, você não vai atingir a paridade de armas aqui, prejudicar a acusação que teve que se virar para apresentar o rol de testemunhas lá na denúncia, porque nós ainda temos um contexto muito diferente entre o polo acusador e o polo defensivo. Então, não há problema em você permitir que o rol seja apresentado a posteriori. Isso é bem importante, tá, gente? Essa questão da possibilidade de arrolar as testemunhas depois. Vocês, a gente tem hoje, daí, se essa resposta excita a acusação, uma resposta bem rica, a gente tem a possibilidade de o juiz fazer uma absolvição sumária, que são as causas lá do artigo 397 do CPP. É bem interessante a gente observar, o legislador foi bem cuidadoso aqui para restringir bastante a possibilidade de absolvição sumária. Por que ela é sumária? Porque ela está dispensando a produção probatória, a defesa que já conseguiu, na resposta à acusação, antes de iniciar propriamente a produção de prova, a instrução processual, ela já conseguiu demonstrar a presença de alguma dessas hipóteses aqui. que são elas, né? A existência, aí veja bem, olha só, manifesta de causa excludente da inestude do fato. Olha como é que é difícil você, numa resposta à acusação, mostrar que manifestamente o réu agiu em legítima defesa, por exemplo, né? Existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade. Ô gente, aqui é preciso entender, essa exceção, ela é fácil de gravar. O que que acontece com aquele acusado que é considerado inimputável? Ele é absolvido impropriamente e a ele é imposta uma medida de segurança. Medida de segurança, quando a gente estuda nas doutrinas mais tradicionais, vai dizer o que? Não, a medida de segurança... Ela tem uma finalidade curativa, né? Preventiva, ela é um tratamento. Vem cá que o Estado vai te ajudar. Mas a gente sabe... Só que não. Só que não. A gente sabe que, inegavelmente, a medida de segurança, ela tem caráter aflitivo, né? Ela tem caráter de pena, então aqui tem um bom senso. Ó, se tá dificultando a vida da defesa pra tudo, porque você exige que a causa seja manifesta, já é difícil de provar. Pelo menos a inimputabilidade você vai proteger. Porque imagina, você vai e já impõe uma medida de segurança pra uma pessoa sem produção probatória nenhuma. Não tem como, né? O fato narrado evidentemente não constitui crime. Aí eu fico pensando assim na prática, né? O Ministério Público ofereceu uma denúncia por um fato que evidentemente não constitui crime. o juiz recebeu a denúncia deste fato que evidentemente não constitui crime. Mas, enfim, manifestamente, evidentemente. O quarto é o que? Mais plausível, extinta, punibilidade do agente. Isso realmente, assim, por exemplo, prescrição. É um negócio que é difícil, gente. É difícil mesmo pra todo mundo. Então, às vezes, você não observou ali na época, o Ministério Público quando ofereceu a denúncia não observou que o réu era menor de 21 no tempo do fato. Não observou que o réu já era maior de 70 anos, né? Isso tudo reduz a pressão pela metade. Ele não tinha acesso ainda à qualificação. Enfim, isso aqui até pode, eu vejo ainda um pouco mais acontecer. Tá? Agora os outros são raros. Ah, outra coisa que eu queria falar aqui, eu até notei que de lápis não pus pra vocês porque eu esqueci, mas isso também é bem importante. A jurisprudência também vem se posicionando pela possibilidade do juiz aqui renovar a análise do artigo 395, que é aquele artigo das causas de rejeição da denúncia. Durante um tempo falava-se assim, se a defesa na resposta escrita à acusação alegar a sinépsia da denúncia, a falta de condição pro exercício da ação, falta de justa causa na resposta, o juiz simplesmente falava assim, olha, tá superado, isso aí já foi resolvido lá quando eu fiz o juízo de admissibilidade. Agora não é tão simples assim porque a jurisprudência diz o seguinte, olha, se falta condição, vamos supor, pro exercício da ação, se a denúncia é inepta, eu não vou deixar de reconhecer aqui, seguir com o processo natimorto até o final, né? Então permite-se, nessa mesma fase que seria feita a análise do 397, permite-se também a renovação da análise do 395. Então se você estiver formulando uma resposta escrita à acusação, você pode, além de alegar os incisos do 397, alegar também a presença de incisos do 395, tá? Bom, o juiz analisou a resposta de acusação penal, chegou à conclusão que não está presente nenhuma hipótese de absolvição sumária, o processo até ali não contém nulidades, ele vai se manifestar sobre as provas pretendidas pela defesa, as provas que foram especificadas na resposta, e ele vai fazer a designação da audiência de instrução e julgamento. Aqui eu já vou marcar a primeira diferença do ordinário para o sumário, a gente tem que ter um prazo de 60 dias para a realização da IJ no ordinário, e 30 para o sumário, tá? Aí eu coloquei designação e realização, né? Aí vamos para a realização da audiência de instrução e julgamento. Essa é uma modificação de 2008 que eu acho que merece destaque. Por que que hoje, quando a gente abre uma doutrina de processo penal, a gente tem essa nomenclatura de audiência una de instrução e julgamento? Porque no rito anterior era o seguinte, o juiz recebia a denúncia, ele citava o réu para interrogatório, aí marcava, dia X, interrogatório. Era só aquilo, interrogava o réu. Depois do interrogatório é que vinha a defesa prévia, a antiga defesa prévia, que a defesa rolava as testemunhas. Depois que a defesa tinha rolado as testemunhas, testemunhas designava uma data, outra data para a oitiva das testemunhas. Então você tinha duas audiências. Óbvio que você tornar essa audiência una de instrução e julgamento tem aí um objetivo de celeridade, de economia processual para você unificar, tá? A ordem, gente, que está colocada lá nos dispositivos legais para vocês é o seguinte, dessa audiência una, como que ela vai acontecer? Primeiro, ofendido, se houver, né? Ou se possível. As testemunhas, sempre a acusação e depois defesa. Essa dialética, ela é para todo o processo penal. Depois vai ser mesmo assim nas alegações, é assim com oferecimento de denúncia e reação de defesa, mesma coisa. Testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, os peritos, acariações, se houver necessidade de reconhecimento e por fim, o interrogatório, né? Daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouco nessa questão do momento da realização do interrogatório. Mas por ora, só percebam que no rito anterior a gente tinha o interrogatório como o primeiro ato da instrução e agora a gente tem como o último. Olha a discrepância, olha a diferença e o impacto que isso tem para a ampla defesa e para as estratégias que serão traçadas pela defesa técnica, né? Ainda em relação à audiência, testemunhas, nós temos aí outra diferença do ordinário para o sumário, nas testemunhas a gente tem um número de oito para, né? Oito para a acusação, oito para defesa e no sumário a gente tem um número reduzido para cinco. Nesse procedimento também, gente, isso é uma coisa que vocês devem estudar quando vêem provas em espécie, mas a gente só relembra aqui que o artigo 212, quando ele trata da oitiva de testemunhas, ele adota o procedimento do exame direto e cruzado, o que também agrega em contraditório para essa produção probatória. Porque antigamente, como é que as perguntas eram feitas? Você estava lá, né? O advogado estava lá e ele queria fazer uma pergunta para a testemunha. O juiz estava aqui, excelência, eu gostaria de saber se a testemunha estava no local no dia dos fatos. Aí a excelência virava para o advogado. Você estava lá no dia dos fatos? Então, é isso. Parece que é mentira, mas é verdade. Era assim. Hoje em dia, por isso que é direto. as partes perguntam diretamente para a testemunha. Além disso, as partes perguntam antes. O juiz, ele não tem que produzir prova. Aí o juiz de garantia voltando, ecoando nas nossas mentes, caso vingue, né? Caso de fato seja implementado, o objetivo do juiz de garantia, o objetivo do artigo 212, é prestigiar o sistema acusatório. Principalmente quando o sistema acusatório diz para a gente assim, figura do acusador e do julgador, não se confundem. O magistrado, ele tem dever de imparcialidade. Ele não produz a prova, ele julga a prova. Então, quem tem que formular as perguntas, são as partes. O magistrado, ele pode. Depois, né? Quem rolou essa testemunha aqui foi? Ministério Público? Pois não. Ministério Público, a palavra é o Ministério Público. O Ministério Público pergunta, defesa, pretende fazer pergunta, defesa pergunta, se ele entender pela necessidade de algum esclarecimento, afinal de contas, quem vai julgar é ele, se ele quiser algum esclarecimento, ele formula no fim. Tá? Isso é observado, gente, em todas as áreas criminais brasileiras? A gente já não pode falar mais que esse rito é tão novo assim. Isso é de 2008. E nós vemos muito ainda audiências com o juiz adotando ali uma postura bastante presidencialista. Ele pergunta primeiro e ele só dá pra parte a possibilidade de ela formular um esclarecimento complementar. Então, o posicionamento também da jurisprudência é de flexibilizar essa nulidade. É dizer assim, olha, é nulidade relativa, tem que demonstrar que teve algum prejuízo, que vem prevalecendo hoje na jurisprudência, é isso. Não significa que se vocês encontrarem essa situação, vocês não têm que se insurgir contra ela, né? A gente sabe que muitas conquistas jurisprudenciais são alcançadas a partir de insistências da defesa, da defensoria pública, de teses institucionais. Então, assim, ah, isso aqui, gente, já tá muito tranquilo na jurisprudência que é causa de nulidade relativa. Eu passei por aquilo lá na minha peça, na hora que eu tava fazendo a minha questão de prova. Eu não vou alegar porque já tá consolidado nos tribunais? Não, vou alegar, ainda que seja contra o posicionamento majoritário, tem que ser alegado, tá? Terminou a oitiva das testemunhas, o réu foi interrogado, né, a vítima já foi ouvida lá no início. Atualmente, a gente já fala atualmente, mas tudo que eu falo atualmente vocês entendem que é de 2008 pra cá, né? Tão atual, mas não. Mas você, na própria audiência, o juiz vai perguntar se as partes desejam algum esclarecimento, alguma outra diligência. Então, por exemplo, o réu durante o interrogatório, ele sinalizou um comprometimento da culpabilidade. Olha, ao que tudo indica, esse réu, ao tempo da ação, não era capaz de compreender o caráter ilícito do fato, ou não era capaz de se comportar de acordo com esse entendimento. A defesa pode, no final, falar assim, excelência, gostaria de requerer a instauração de um incidente processual de apuração da dependência toxicológica, ou o que seja. Pode pedir, o Ministério Público pede muito, uma certidão de antecedentes criminais atualizados. Olha, ele era primário até dois meses atrás, vamos ver se isso mudou. pede uma certidão atualizada. Nos processos da lei de drogas, muito comum chegar nessa fase até aqui, já teve audiência, já terminou audiência, até hoje não tem laudo toxicológico definitivo. Isso compromete a materialidade do crime. Então, vai chegar na audiência, o Ministério Público vai criar a oficia e a autoridade policial para remeter o laudo toxicológico definitivo. Essas diligências são última chance para a produção de prova. No rito anterior, você abria vistas as partes para falar se ainda desejavam produzir alguma prova. Agora não, na audiência, ninguém falou nada, não houve pedido de produção de prova, marcou-se ali o fim da instrução probatória. Alegações finais, a regra geral que está lá no código é de alegações finais orais na audiência, essa é a regra geral, celeridade, oralidade, economia processual e outra coisa, uma melhor gestão, uma melhor avaliação da prova pelo magistrado, que diante do volume de sentenças e tudo mais, ele está ali, ele acabou de ver a produção da prova. Então, pensando em todas essas questões, as alegações finais orais são colocadas como regra, 20 minutos para cada, 20 para acusação, 20 para defesa, prorrogáveis por mais 10, 20 minutos, a gente não é para o polo defensivo, é 20 minutos para defesa de cada acusado, então, se tiver mais de um réu é 20 para cada. Quando tem assistente de acusação, ele pode falar depois do MP, pode falar por 10 minutos e, para que não haja comprometimento da isonomia e da paridade de armas, você dá também mais 10 minutos para defesa se o assistente de acusação tiver usado esses 10 minutos. muitas vezes o que nós temos é uma situação de impossibilidade de alegações finais na audiência, é uma situação que deveria ser excepcional, eu sinceramente não sei como é que é a situação aqui em São Paulo, espero saber em breve, mas pelo menos lá no meu contexto em Minas eu vejo que é bem comum alegações finais por memoriais, até pelo volume de audiências que você tem em um determinado dia, muitas audiências comprometendo ali a pauta quase inteira, muitas vezes é um promotor e um defensor público que vai dar conta daquela pauta ali o dia inteiro, muitas vezes não dá tempo mesmo, lá no código você vai ter situações assim, a complexidade da causa, excesso de número de réus, você tem ações finais com 10, 15 réus, como é que você dá ali 20 minutos prorrogados por mais 10 para cada defesa, então você abre para memoriais, essa peça, as alegações finais escritas ou por memoriais, ela tem prazo de 5 dias e depois o magistrado vai ter 10 para fazer a sentença, prazo impróprio, né? Não é pra... Se forem na audiência, a regra é que a sentença também seja proferida na audiência, todo mundo já sai intimado, às vezes até já tem ali manifestação de recurso e tudo mais. Isso é outra coisa muito importante para a defesa, para a defensoria pública, ainda que ela esteja presente na audiência em que foi proferida a sentença, ela tem direito a receber os autos com vista para a manifestação, né? Para a intimação pessoal. Gente, alguma dúvida até aqui? Não? Podemos seguir? Pois não. Digamos que passou já o prazo da resposta da acusação, já não... Eu entrei depois. O réu deixou de pagar o defensor que era constituído e entrou o defensor público depois. Eu posso aloar mesmo antes da audiência? Foi até... Como é que você chama? Sim. Cida. Foi até muito bom, Cida, você ter falado disso, porque eu vi até que eu pulei uma observação que tinha aí na resposta da escrita à acusação que era falando sobre... Não sei se está aí para vocês, está assim, peça obrigatória. Aí eu vou aproveitar a sua dúvida e vou falar das duas coisas, disso e da sua pergunta. Primeiro, resposta escrita à acusação é peça obrigatória. Então, o réu foi citado, ele foi advertido de que ele tem dez dias para apresentação da resposta. O que a gente vê muito na prática é assim, quando ele é citado o oficial de justiça já costuma perguntar para ele se ele vai ter um defensor constituído ou se ele vai assinar uma declaração de possuficiência e tudo mais. E aí, ele disse assim, não, eu tenho condições para contratar um defensor, eu tenho um defensor constituído, já tenho esse defensor constituído. Então, tá, você tem dez dias para apresentar a defesa. E aí, o cartório faz aquela contagem de prazo e dá uma certidão de decorrer de prazo, ó, decorrer o prazo sem apresentação de resposta à acusação. Estaria o magistrado autorizado a dizer assim, preclusão, meu filho, problema, você assinou aqui que você estava ciente que você tinha dez dias para apresentar a resposta, não apresentou, segue o barco. Não pode, tá? É esse 396, parece que é o parágrafo segundo, deixa eu ver aqui, é, não apresentada a resposta no prazo legal ou se o acusado citado não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la concedendo-lhe vista dos autos por dez dias. Bom, então, a partir do parágrafo segundo a gente conclui que não existe possibilidade de seguir com o processo sem resposta. Se não tiver apresentação de resposta, o juiz está aí dizendo que ele tem que nomear um defensor. agora a dúvida da Cida, repete Cida, porque na hora que você falou eu lembrei disso e perdi. Então, digamos que tinha um defensor, tinha? Tinha, já. Aí ele arrumou o testemunho, mas não arrumou uma testemunha que era importante. Sei. E aí saiu, entrou um defensor público, entrou um defensor escuro e nós ficamos nessa outra visão e eu posso arrumar porque já passou o prazo. O prazo. Eu entendo que apesar dessa situação ser um pouco diferente, a que você está apresentando ela é um pouco diferente até da situação mais comum na tese 18, que é aquela que a gente leu, porque aquela eu acho que trata dessa maioria dos casos que o acusado ele está sendo assistido pela defensoria pública, mas ele só encontra com o defensor público a primeira vez na audiência e aí ele teria o direito de arrolar ali. Mas eu acho que essa sua situação ela também se encaixa nessa mesma tese aqui que a gente vai sustentar porque de qualquer forma é a primeira vez que o defensor público vai ter contato com aquele acusado, com aquele assistido. Então eu acho que é possível sustentar. Óbvio que você vai encontrar mais resistência para essa situação do que para que o assistido está desde o início com a defensoria pública. Porque vai dizer assim olha, você construiu o defensor o seu defensor ele arrolou até testemunho sendo arrolou essa que é importante aí tem aquela coisa da possibilidade em audiência que às vezes para burlar para a preclusão você tenta convencer o magistrado a arrolar como testemunha do juízo que é um negócio também meio estranho. se a gente pensa em termos de sistema acusatório de comprometimento de imparcialidade essa figura é um pouco estranha e ela na prática serve um pouco para isso o MP esqueceu de arrolar a defesa comeu uma mosca ou surgiu depois vamos arrolar como testemunho do juízo é uma estratégia que eu vejo acontecer na prática apesar de ser bem estranha mas uma outra coisa também que eu lembrei a partir do que a Cida disse que eu também acho bem interessante é o seguinte considerando essa possibilidade aqui que está prevista no 396A parágrafo segundo passou o prazo o réu apesar de devidamente citado apesar de cientificado de que tinha 10 dias para apresentar a resposta não apresentou ficou inerte nem falou se tinha defensor se não tinha não declarou hipossuficiência não fez nada estaria o magistrado autorizado a nomear o defensor público que atua perante aquela vara para que ele faça a defesa a gente tem que tomar cuidado até com essa nomenclatura porque a defensoria pública ela tem autonomia né então a gente não é nunca correto a gente dizer que o juiz ele está nomeando o defensor público ele pode fazer o encaminhamento dos autos a defensoria pública para que a defensoria pública avalie a pertinência de atuação naquele processo outra situação muito comum essa eu acho não sei se caiu na segunda fase nossa aqui ou se foi na de Minas mas vive caindo essa daí essa é bem comum o réu como no exemplo da Cida ele tinha um defensor constituído aí o que é muito comum o defensor muitas vezes não recebe ou perde contato por motivos variados o defensor abandona o processo ele não chega nem a apresentar uma renúncia não tem uma ciência prévia do acusado de que aquele defensor não está mais atuando a resposta da acusação é peça obrigatória o juiz ele pode de cara fazer esse encaminhamento dos autos para a defensoria pública a secretaria certificou decurso de prazo para apresentação de resposta escrita a ação penal o juiz já pode fazer esse encaminhamento dos autos direto para a defensoria pública analisar a pertenência de atuação não pode primeiro tem que ser realizada uma intimação do réu para que ele se posicione sobre indique um novo defensor ou manifeste interesse pela atuação da defensoria pública mas quem tem direito de escolha da defesa técnica é o acusado não é o juiz que vai fazer esse encaminhamento então todos os casos em que a gente tem essa narrativa lá de o fulano vinha sendo representado por defensor constituído não tendo defensor constituído apresentado a resposta à acusação o magistrado determinou o encaminhamento dos autos à defensoria pública para apresentação de resposta não pode é uma nulidade que tem que ser alegada se teve comprometimento do direito de escolha de defesa técnica pelo acusado mais alguma dúvida gente? pois não a defesa deficiente ela pode ser causa de nulidade relativa e a ausência de defesa uma nulidade absoluta sim claro com certeza acho que não seria um caso assim da gente sustentar uma ausência de defesa nesse exemplo da sida mas uma defesa deficiente com certeza com demonstração de prejuízo já que aí seria mais alguma coisa gente? é bom dúvida porque eu já lembrei de um monte de coisa que eu ia falar e esqueci aqui na prática o que eu costumo fazer costumo a rolação é com referida não é um jeito de que o real de isso não importa isso sei depois dele já ter sido ouvido né estratégias defensivas né lógico é claro Oi gente então só pra gente a gente não vai entrar em sentença né porque existe um ponto específico do nosso edital pra tratar desse assunto o procedimento como um sumário ele está previsto nos artigos 531 a 538 do CPP ele é um procedimento um pouco esvaziado assim hoje em dia a gente não tem um grande número de crimes sujeitos ao procedimento sumário a gente tem ou a pena vai estar lá infração de menor potencial ofensivo no juizado ou até um furto simples né o furto caput ele tem a pena igual a 4 a pena máxima dele é igual a 4 é até o crime que me fazia guardar na hora de prova esse limite porque eu ficava assim gente é superior a 4 ou igual a 4 que entra no ordinário eu lembrava não furto caput é ordinário esse é um crime que quase todo mundo sabe a pena 1 a 4 é um jeito de gravar então esse procedimento comum sumário um exemplo que a gente tem hoje em dia na prática é o 129 parágrafo 9 que é a lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica porque a pena máxima é 3 anos acho que se eu não me engano é de 3 meses a 3 anos ou 6 meses a 3 anos não lembro e aí ela não pode ir para o juizado especial e não é também o ordinário aí só para a gente fechar as diferenças do ordinário para o sumário atualmente há duas diferenças em relação ao procedimento ordinário sumário audiência de instrução e julgamento no ordinário deve acontecer em 60 dias e no sumário em 30 e no procedimento ordinário o número máximo de testemunhas é de 8 para acusação e 8 para defesa e no sumário 5 e eu fiz uma observação aí gente do artigo 538 do CPP quando a gente viu lá em cima as hipóteses de aplicabilidade dos procedimentos a gente mencionou só os critérios de sanção máxima combinada em lei mas o artigo 538 ele traz uma outra situação que é daqueles casos de crimes que se processam perante o juizado especial criminal porque são infrações de menor potencial ofensivo e aí acontece uma daquelas causas de deslocamento de competência do GESP para a justiça comum acho que a mais comum é réu em local incerto e não sabido então o réu está em local incerto e não sabido vai do GESP para a justiça comum complexidade da causa necessidade de instauração por exemplo de incidente de dependência ou insanidade também são casos de deslocamento deslocou esse crime de menor potencial ofensivo quando ele chega na justiça comum ele vai ser processado com o rito sumário que seria essa outra hipótese de aplicabilidade aí do 538 do CPP tá então gente agora que eu queria fazer aquele corte porque como a gente falou do interrogatório nesse momento processual eu queria passar para o interrogatório vocês querem aproveitar que já teve uma pausa do assunto e já fazer o intervalo que aí não quebra muito bom